Olá galera, beleza? Eu sou a Furner Dwarf e vamos continuando com a série de O Padrinho. Vamos a mais uma etapa aí. Bom, essa parte aqui, galera, eu vou dedicar mais a... Missões, né? Depois dessa parte aqui, eu acho que eu... Terminar de dominar o resto dos estabelecimentos. Ó, dia de pagamento, ó. Negócio de extorquido, 67, dá 86 mil dólares. Estabelecimentos de contrabando, 44, 138 mil. Rendimento total, 225. Tributo do Scolione, meu ranking que eu tô na família é 70% dos ganhos. Então é 157 mil pro Scolione, então 67 mil dólares de lucro. A polícia tá no 3 e 9, né? 1 e 2 é de bom, mas a partir da terceira estrela já começa a acomodar. Eu preciso de um último favor. Um ataque. O que dizem? Você parece nervoso. Você está bem? Johnny Titália é Don Titália, filho do Don. bom então seguinte, tomar controle do Johnny Tattaglia, Johnny Tattaglia é o da família de Underbossom, com conciliere deixa eu ver, eu ganho 4 mil dólares e recompensa bônus se eu queimar ele, dá 20 mil dólares, eu tenho um molotov aqui e tenho só um, ah tenho só um mas acho que dá certo vamos ver onde é que ele tá ali ó, já vejo se eu consigo comprar aquele upgrade lá depois, ah esse aqui tá me zoando né mano, merece ser, merece explodir esse carro aí, ser explodido, não aquilo ali foi zoação na moral, tem que dobrar nessa daqui ó E aí 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 e o beleza e que a polícia não olha que falar Vou dar um tiro nele, só pra garantir. Olha lá, 4 mil de respeito, 4 mil de dinheiro, condição bônus completa, 40 mil de respeito e 20 mil de dinheiro. Isso aí garantiu mais um nível pra mim. Polícia é chata, cara. Vou se meter nos meus negócios aqui. Beleza, vamos ver o que que eu taco aqui. Melhorei em velocidade mesmo. Velocidade de ataque e movimento melhora em 1%. Depois recarga de arma, depois duração da corrida, vamos ver o último que que melhora. Isso aqui, ó. Muito bom. Tava com o HP mau zona, agora tá de boa. Bom, parece que sumiu os objetivos aqui pra fazer. Laranja. Dá uma olhada se eu consigo comprar o upgrade nível 3 da pistola. O da Magna era 250 mil. Desse revólver que eu tenho era 75 mil. Vamos ver agora quanto é que custa esse aqui. Não é que seja 250 mil aí, eu compro. Será que que quebra isso aqui é? Não. Se não, eu já ia talhar ali. Pô, esse lugar aqui é isolado, cara. Onde é que é a entrada disso, mano? Aqui. Procurar esse cara aqui, mano. Agora. O maluco tá escondidaço aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Olha aí, cara. O que que eles estão fazendo aqui, hein? Tão de guarda. Ah, olha só, cara. 250 mil também. Ah, tá louco, cara. O preço dos troços, meu. Uma careza. Bom, então. Vamos fazer a missão principal lá. Isso aí eu vou comprar fora da série. Eu não vou vir de novo na série aqui. Imagino por... Olha lá a Estátua da Liberdade, ó. Pô, essa parte aqui eu acho que é um dos lugares mais isolados do jogo. É, isso aqui é um dos lugares mais isolados do jogo, ó. Aqui. Essa visão fantástica lá da Estátua da Liberdade. Ah, vou pegar esse carro aqui, com certeza. Aqui já era. Esse aqui é o meu carro favorito no jogo. O que que tem ali em cima daqueles dois pontos? A venda de metralhador e de dinamite. Bom, então eu vou pegar aqui, daí eu pego essa avenida aqui, ó. Eu chego lá, eu tenho que ir na mansão dos Collioni. Sai da frente, pô. Ah, com esse carro aqui eu chego num tapa lá. Esse aqui corre pra caramba. Ah, eu nem cheguei a ver aqui, ó. Negócio da... Ah, o assassinato contratados deu 33%, ó. Vai ter mais ainda. Ah, o assassinato contratados deu 33%, ó. Vai ter mais ainda. Vou subir meu rank, pra diminuir o tributo. O cara não olha o radar, o que esse maluco está fazendo no meio da rua. O cara não olha o radar, já entra no lugar que não era para ter entrado. Os carros dobram de um jeito muito estranho, por que não tem uma rua interligando aqui, o cara tem que dar um fogo do caramba lá. Esse mapinha aqui eles podiam caprichar um pouco mais nas ruas. Você está gastando seu tempo lutando com todos os policiais na cidade. Às vezes, uma bíblia bem escolhida para o policial em questão vai calhar as coisas. Não, 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 não mais. Não mais essa vez, Consolieri. Não mais reuniões, não mais discussões, não mais solazo tristes. Você dá uma mensagem, eu quero solazo. Se não, é tudo por nós. Vamos ao dos matros, ok? O cara não quer dizer isso. Isso é negócio, não pessoal, sonho. Eles me chamam de meu pai. Isso é negócio? Você acha que essa missão aqui vai fazer eu subir de rank? É o poder da negociação, ok? Mesmo com a forma que as coisas estão agora, especialmente em tempos como esse. Use sua cabeça. O alívio com esse briefcase pode cobrar mais de 100 meninos com armas. Ei, filho, escuta. Acredita-me, se você tiver 100 meninos com armas na sua parte, qualquer coisa que você não, não os vendem para algum alívio. Nota zero para essa legenda de merda aí. Deu para entender nada ali. Ó, parabéns pela sua promoção associado. Ó, evoluí. Subi de rank. Respeito mais 10 mil. Dinheiro 7 mil. Benefícios da promoção. Pagamento semanal aumentado. Ó, deu um tracinho agora lá do lado da barra de HP. Eu acho que eu cheguei no nível onde baixa os tributos agora. Vamos ver aqui. Onde é que era mesmo, cara? Aqui, ó. Isso mesmo, ó. Cheguei em sócio. Os tatáguer estão assim, ó. Será que é porque eu dominei a mansão deles? Deve ser. Então é o seguinte, galera. Agora os meus tributos baixaram 5%. Então 5% do ganho agora vem para mim, ó. Ó, o modificador de respeito aumentado em 20, ó. Muito bom, cara. Eu me lembro que esse jogo tinha o seguinte, ele tinha um esquema de... No PS2 eu acho que tinha que usar o memory card para trocar de roupa. Eu me lembro que o cara utilizando roupa dava mais respeito. Mais tranquilo, eu tô... Tô de boa aqui. Eu me lembro que eu usava um terno faz muito tempo. Não sei se eu tô errando o jogo. Você tem que encontrar o nome da casa da Clemenza, em Brooklyn. Eu acho que eles sabem quem derrubou o tracinho. Eu me lembro que tinha um esquema que eu fazia com a memory card. Eu não lembro que saia desse jogo aqui. Jaggi, long time no see. Você fez um bom trabalho com esses shopkeepers. Talvez é hora de pensar mais maior. Mais maior é melhor. O que você acha? Tomar contorno dos armazéns, começa com os tatáglias. É, na verdade eu já fiz isso. Então é o seguinte, eu tenho que ir lá para o Brooklyn de novo. Pô, meu carro tava aqui, mano. Agora só tem essas banheiras lentas aqui. Você é louco. Esse aqui, depois daquele que eu falei para vocês que é meu favorito, é esse daqui, ó. Esse aqui anda bem até. Esse aqui anda de boa. Esse aqui é bom também. Então vamos para lá, vamos para o Brooklyn de novo. É só eu pegar essa entrada aqui. Eita merda, hein, cara. Esse carro tem uma resistência bem baixa nesse jogo. Esse carrinho aqui iria andar bem, mano. Ah, falta só 60 mil. Preciso comprar uma arma nível 3. Acho que esse carro aqui é, ele anda um pouquinho a coisa a menos só que aquele outro lá. Esse carro aqui é bom também. O freio dele é excelente. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Morte ou traidora. Com Dom Vito, ainda a recuperar-se, Sonico Leone tem uma intuição sobre quem traiu o padrinho. Ordena a Clemenza que se encarreguem do trabalho. Tom Hagen, conselheira e leal do Dom Vito. Um negociador profissional. Eu acho que esse cara é o traidor até. Eu não me lembro. Não esqueça do canoli! Sim, 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 sim. Ei, Sente no outro lado. Esse cara vai dançar. Esse Sonny está correndo. Ele está pensando em ir para as matricas. Nós temos que encontrar um lugar no lado do lado do lado do lado. Você sabe de um lugar bom no lado do lado do lado do lado do lado? Sim. Eu penso nisso. Então, pensemos em que você está trabalhando, né? Cuidado aqui. Nós somos esse restaurante. E aí, Pauly, você ouve o que minha esposa disse. Você vai me comprar um canoli. Então, o que? Eu sou o garoto do bairro agora? Pauly está indo agora. Mas tem uma coisa que temos que limpar primeiro. Uma barra em cima que Atalha tem. Eu preciso de você ir para cima e pegar os armas e o dinamite que eu trouxei lá. Não, eu tenho que pegar o dinamite. Eu acho que alguma coisa tem que pegar aqui. Ok, mas não se chute em mim, ok? O que eu tenho que fazer, cara? Será? Ah, é esse aqui que eu tinha que pegar. Esse negócio aqui já era meu, ué? Vamos ver o que que ele vai ter aqui. Vamos ver o que que ele vai ter aqui. Molotov. Só molotov que me rendeu ali. Aqui tem outro, ó. Ok, filho, siga-me. Quando chegamos lá, eu preciso de você colocar o dinamite no segundo floor, atrás da barra. Então, sai do céu fora daí. Eu e Pauly vamos guardar um olho embaixo. Vamos lá. Vamos. 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 Esses, os que me dizem que os gafões não sabem o que atrapalhar. He! Isso ai é o bug do que eu tô gravando da delete comando Ih merda Brancado essa merda Brancado 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 O que é isso? Eu achei que eu não ia sair dali, cara. Eu acho que agora é a hora. Essa parte tem no filme, só que não é o nosso personagem aqui, em Fork. Esse aqui é a parte, onde é que eu... O cara se ligou em. O que é isso? 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 Muito fraquinho. Muito fraquinho. O que é isso? O que é isso? Fuga da polícia, hein? vamos ver onde é que eu tenho que ir então não é muito longe não eu acho que ele detona o carro não é que ele salta ali é da hora e aí o bicho nem sei se capota carro nesse jogo acho que não capota a respeito 17 mil dinheiro 10 mil bônus clipe do filme desbloqueado recompensa esconderijo o apartamento de Paul vamos ver aqui ah é o novo apartamento tem lugares que o cara destrava comprando e tem lugares que o cara destrava completando missões principais então é isso aí galera vou fazer encerramento aqui de mais uma parte da série o jogo então está residências controladas ok isso aqui é residências controladas é aquele lugar lá da família onde eu conquistei na parte passada né a mansão do stataglia são quatro que tem então missões então chegou praticamente na metade do jogo em questão de missões principais então é isso galera vou na próxima parte eu vou dominar mais uns locais aí ver se eu consigo comprar na próxima parte eu já vou estar com alguns upgrades aí nível 3 em algumas armas então é isso vou ficando por aqui muito obrigado a todos e falou e aí e aí